Fala galera, tudo bem com vocês? Se está acontecendo aqui mais um vídeo do PedroSV E hoje galera, traz um novo vídeo pra vocês Mostrando o projeto do meu quarto Galera Galera, eu estou pensando em reformar meu quarto Deixar ele top pra caramba Nesse corredo ano aqui Que eu vou mexer, dar uma mexida no meu quarto, beleza? Galera, vou mostrar o projeto pra vocês O que eu encontrei na internet O que eu posso fazer no meu quarto também Galera, eu conto com a colaboração de vocês Galera, se você gosta desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Se inscreva com todo mundo Compartilhe também o tipo de vídeo E comenta aí também Que tipo de projeto você quer que eu faço também Que eu posso dar coração em todos os comentários Beleza? Fica aí com o vídeo Galera, o projeto que eu quero mostrar pra vocês É do meu quarto aqui Galera, eu quero mostrar esse projeto pra vocês Desse quarto aqui Desculpa pela bagunça Negócio, videogame Isso daqui pra gravar É caixa, é tudo É roupa, mas não vou mostrar isso Isso não é importante O quarto tá bagunçado Pra você tá aqui, ó Beleza? Galera, o projeto que eu vou mostrar Pra você Vou até ir vindo mais pra baixo Vai aparecer aqui, ó Editou bota a foto aí Do projeto do meu quarto Dá uma olhadinha no meu quarto Tá tal, gaveta Tudo Tudo Pensei já tá O projeto dele já tá feito O que eu queria fazer Já fiz Mostra e editou O que eu quero fazer Beleza? Fica aí com a foto Beleza? Galera, você tá me dando medo pela foto Como é que é o quarto Que eu quero Isso daqui vai continuar Só vai continuar Isso é essa cama aqui Mas aqui eu vou mudar a cor Dessa parede aqui também, ó Essa parede Talvez eu vou pintar Dessa cor aí Ou de azul Beleza? Ou roxo Um roxo Uma coisa Beleza? Eu quero mostrar aqui pra vocês O projeto do meu quarto É importante eu mostrar pra vocês Beleza? Galera, esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Que vai compartilhar com todo mundo Valeu É nóis Falou Cacau Cacau